Boa noite, meus jovens. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a mensagem de hoje, o nosso serviço de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a desistência restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisco química para a farmácia, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante essa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a expressurização de seus participantes, portanto, caso vocês não queiram participar da gravação desta aula, por favor, me avise para que eu possa remover-os na edição. Muito bem, então, na aula anterior nós falávamos sobre relações de profissionalidade, mas também sobre a parte estatística, sobre a construção dos dados e como que nós poderíamos fazer análise e interpretação deles. E também nós vimos outras coisas relativas a esse assunto. Então, é mister sempre, em se tratando de fisco química, falar sobre os estados da matéria, porque toda a parte física e toda a parte química e também toda a parte relativa à farmácia está relacionada com os estados da matéria. Então, quais são os quatro estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso e o estado plasmático. Quais são os mais comuns que nós temos? Temos sólido, líquido e o gasoso, porque são as coisas que estão mais próximas de nós. E mais próximas de nós, é esse região de baixa energia. Então, todas as coisas que nós vamos estudar aqui, sempre será o que nós consideramos no estado fundamental, ou seja, a situação de mais baixa energia. E quando é que há a formação do plasma? Quando há uma quantidade de energia tão alta, ao ponto em que há justamente uma situação de alta energia, que é o estado gasoso, nós temos uma situação de mais alta energia ainda, inclusive a gente consegue mexer na parte microscópica da molécula do átomo, e conseguimos mexer nas suas propriedades químicas, no que diz respeito a, por exemplo, em algumas propriedades periódicas, como energia de ionização, você consegue ionizar substâncias gasosas no estado do plasma. Então, você consegue ter esse estado da matéria com uma certa facilidade. Facilidade aqui, coloco em muitas aspas, porque é um estado que, além de ser muito energético, é também um estado que é muito instável. Ou seja, qualquer coisa que acontecer que for possível diminuir a energia, o sistema vai voltar para uma região muito mais estável energeticamente. Então, esses são os estados da matéria, e cada etapa dessas possui uma colocação. Então, nós temos o sólido indo para líquido, indo para gasoso, e do gasoso para o estado plasmático. Então, nós já sabemos desde sempre, sólido ou líquido, nós temos fusão, do líquido para o vapor, nós temos a vaporização, do gás para o líquido, nós temos a condensação, e do líquido para o sólido, nós temos o congelamento. Também há situações em que nós temos, há situações em que nós temos região, nós temos uma sublimação, quando o sólido vai para o estado gasoso, e nós temos a operação inversa, que é a deposição, quando o gás se solidifica, se passar pelo estado líquido. Então, nós temos essas etapas entre sólido e líquido e gasoso, e também nós temos a etapa que pula, o estado líquido que vai de sólido a gasoso somente. E também nós temos, entre o estado gasoso e plasmático, justamente, uma situação de mudança de fase também, pois o gás, apesar de estar em uma situação de alta liberdade molecular, não está justamente na situação de plasma, porque não absorveu energia. Então, de gás para plasma, nós temos a situação de ionização, ou seja, os íons são formados no estado gasoso. E também, quando há restauração, quando há diminuição da energia do sistema, o plasma volta ao estado gasoso. Então, de gás para plasma, nós temos uma ionização, então nós temos, literalmente, cátions e ânions sendo formados no plasma, e a parte inversa, quando nós temos a deionização, o plasma se regenera, voltando a gás. Então, o que significa dizer ionização de fase? Nós temos cátions e ânions dentro da chama. Isso, inclusive, é utilizado dentro da química, quando nós temos uma técnica analítica chamada ionização por chama. Então, o que nós temos é que a molécula que eu quero determinar, ela passa dentro de uma chama, conta aquecida, e ela consegue chegar em uma região relativamente plasmática, e nós temos contividade ali dentro, porque nós temos cátions e ânions, então nós temos contividade elétrica ali dentro. Então, nós conseguimos, com a intensidade da ionização por chama, colocar uma relação proporcional à concentração. Sendo assim, a gente consegue obter dessas situações análises muito mais precisas, muito mais exatas. Um outro exemplo é quando nós utilizamos o OCP. O OCP é o plasma indutivamente acoplado. Então, o que significa dizer que nós temos um gás, por exemplo, o gás argônio, em que ele é estimulado dentro de um recipiente que contém bobinas de alta frequência, de energia elétrica alta frequência, e o que acontece, forma-se o plasma, e é justamente esse plasma que vocês estão vendo, que a gente está discutindo aqui. Então, o plasma dá energia, que é uma temperatura muito alta, de 5, 6 mil graus Celsius, dá justamente a energia suficiente para fazer algo parecido com a ionização de chama, mas de uma forma muito mais específica, de uma forma muito mais exata e com muito mais precisão. Então, a depender do analito, você consegue separar na taxa de microgramas ou nanogramas por litro para baixo. Então, são concentrações pequenas e é interessante ver como isso tudo acontece. Discutindo sobre o estado sólido, é uma coisa que é nos comum, é uma coisa que é recorrente dentro da nossa vida e, de toda maneira, nós temos que os sólidos possuem uma estrutura molecular interna e nos dão uma dada propriedade. Então, vocês estão vendo aí o exemplo da mordenita, que ela é um composto que nós chamamos de alumínio silicato. Mas, como é lá no Ceará, né? Na que diabo é isso, né? Então, um alumínio silicato é um composto que possui na sua estrutura química alumínio, silício e oxigênio. Por quê? Nós temos um ânion chamado silicato, SiO4, 2 menos. Então, esse aqui é o silicato. Então, o bichinho, a molequinha, ou o íon, que vai construir todo esse sólido é o silicato. Então, parte do alumínio silicato tem silicato na sua estrutura. Então, veja, o silicato, ele tem uma estrutura tetraédrica. Eu vou lembrar, eu vou ver disso lá nas aulas de Química Fundamental de vocês. Então, o tetraédrico, aliás, o silicato é uma molécula, é um íonio, melhor dizendo, de geometria tetraédrica. Ele consegue formar geometrias de formas bem interessantes. E dentro da mordenita, nós temos o quê? Justamente a presença dessas cavidades. E o que essas cavidades mostram para a gente? É possível a gente colocar moléculas ou íons dentro desses compostos. Então, qual o nome mais comum desse material? Nós chamamos isso de peneiras moleculares. Então, da mesma forma que nós temos a peneira, mais no currado do Ceará, pega uma peneira para separar farinha do grão maior, de um caroço de farinha maior para separar do menor, quem nunca fez isso, né? Da mesma maneira, nós temos essa peneira molecular, separando o quê? Moléculas grandes ou pequenas ou cátios grandes ou pequenos. Por exemplo, nós temos dentro da parte de engenharia sanitária, principalmente na engenharia de corpos aquáticos, nós temos cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio em excesso dentro da água acaba gerando uma precipitação de carbonatos, carbonatos de cálcio e magnésio. O que significa dizer isso? significa dizer que a água não tem a mesma capacidade de ser um composto que consiga fazer, por exemplo, um sabão funcionar, porque cálcio e magnésio atrapalham na hora de formação da micela no sabão. Então, o que a gente utiliza para diminuir as concentrações de cálcio e magnésio na água? A gente utiliza a morba bonita. Na verdade, um dos tratamentos, um tratamento que a gente chama de adsorção, que a gente joga lá uma quantidade qualquer, não uma quantidade qualquer, mas uma quantidade proporcional àquela quantidade de água, a gente consegue arrastar essas quantidades de cálcio e magnésio. Então, é interessante observar que, obviamente, isso tem uma troca, porque, naturalmente, nós temos outros íos, como o sódio e o potássio. Então, vai haver uma troca iônica entre o cálcio que está dissolvido com o sódio e o potássio que está dentro da mordenita. E aí, nós temos essa oclusão da saída de um cálcio pela entrada de outro cálcio. E assim, a gente consegue abrandar a água, como é o termo dentro do jargão da engenharia hidráulica. Então, essa é uma das utilizações dentro da química. Também há outras utilizações, como oclusão de composição de corrosivos. Então, por exemplo, você tem uma parede, imagina uma superfície de um carro, a lataria de um carro. Então, você... O que é normalmente que ocorre que é muito comum. Quando você tem um risco de um carro, a superfície do carro começa a corroer, porque o metal fica exposto igual ao atmosférico e começa a formar corrosão generalizada pela formação de ferrugem. Então, o que é que esses compostos fariam nesse caso? Então, se eu tivesse um revestimento contendo essa mordenita, contendo algum composto, algum saquinho, um saquinho molecular que estivesse ocluído aí dentro, quando houvesse o corte, quando tivesse ali uma... não exatamente um corte, mas um dano na pintura, automaticamente os poros seriam rasgados e teremos novamente a pintura estabelecida sem precisar de um martelinho de ouro, nem fazer polimento, nem lixamento, ou coisa do tipo. Então, são chamadas, inclusive, de superfícies inteligentes. inteligentes, né? Mas, é uma das aplicações que eu vejo aí muito interessantes desses compostos que são peneiros moleculares. Existem peneiros moleculares de todo tipo, então, a mordenita é uma delas. Também nós temos, dentro do estado líquido, um ordenamento molecular diferente. Então, se no sólido nós tínhamos uma coisa rígida, como é a estrutura de um sólido, mais um sólido cristalino, no líquido, nós não temos esse rigor estrutural. Então, nós temos duas situações em que nós temos a água e nós temos um muito viscoso como o mel. Apesar das moléculas serem diferentes, a água é uma molécula angular e o mel é uma mistura de carboidratos, nós temos aqui diferenças que são marcantes. Primeiro, porque a água ele é, a molécula de água é uma molécula que é um dipol permanente. Então, forma um tipo de ligação especial chamado ligação de hidrogênio. O mel também possui carboidratos que tem grupos C dupla OH e OH, que são grupos aldeído e grupos álcoois, que são justamente a mesma característica da água. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A viscosidade ou a forma que a água ou que os líquidos fluem dependem da sua estrutura microscópica. Então, a água tem uma interação de hidrogênio, tem uma negação de hidrogênio que é bastante forte e isso dá uma característica da água ser muito fluida. Porém, o mel não é tão fluido assim. Por quê? Porque como nos carboidratos nós temos uma grande quantidade desses grupos polares que também formam negação de hidrogênio, nós temos um líquido mais espesso. Então, como é que nós chamamos os líquidos mais espessos ou menos espessos? Nós chamamos isso de viscosidade. Então, os líquidos que têm maior resistência ao movimento nós chamamos de viscosos, enquanto que os que têm pouca resistência ao movimento chamamos de pouco viscosos. Isso está associado às interações termoleculares e, por outro lado, nós temos também que essas mesmas ligações intermoleculares dão para a gente um certo ordenamento, ainda que mais desordenado que o sólido, a gente percebe que existe ainda uma certa interação entre essas moléculas. E já no estado gasoso, nós estamos justamente numa situação extrema, em que não há qualquer tipo de ordenamento aparente dentro do sistema em um gás. então, de fato, quando nós temos um gás, significa dizer que essas moléculas estão espalhadas de tal forma que se quer interagem entre si. Então, qual a característica primeira de um gás? É justamente a ausência de interação intermolecular. Então, essa ausência de interação intermolecular acaba por acaba por dar essa característica ao gás que são moléculas completamente livres. Diferentemente do estado sólido e do estado líquido, que ainda nós tínhamos alguma ordem, alguma ordem de ligação em termos de interações, então, tinha uma certa agregação molecular, nós não temos isso no estado gasoso. Então, o estado gasoso é considerado como o estado mais desordenado dentro da matéria, certo? Então, se a gente imaginar em termos de ordem, estado sólido mais ordenado, líquido relativamente ordenado, estado gasoso pouco ordenado, tá? Até aqui, meus jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de falar ou de perguntar, por favor, fale para nós. nada? Bento aqui? Tudo certinho. Então, se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, viu, gente, vocês podem interromper a qualquer momento e não se reprim, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem aí, vocês podem interromper a qualquer momento que vocês têm, vocês têm aí todo o espaço para falar, tá? Estão continuando? cantar sem parar. Não, achar aí também na boca, né? Voltando. Voltando. Então, nós temos, como eu falei para vocês, nós tínhamos uma ordem interna dentro das moléculas, que é justamente as ligações químicas. Então, é importante que a gente observe essas interações que existem nas moléculas. Nós vamos ver aqui rapidamente sobre esse assunto. E o que a gente precisa observar primeiramente dentro das ligações químicas e como essas ligações químicas interagem com outras moléculas? Elas surgem das reações químicas. Então, vocês devem ver, devem lembrar lá da química fundamental, que quando nós temos reações químicas, nós temos reações que estão associadas às camadas eletrônicas dos elementos. Então, um núcleo dentro de uma reação química qualquer, de qualquer natureza, não está relacionado com o seu núcleo. Então, toda reação que envolve núcleo é uma reação nuclear ou de fissão ou de fusão. Não é o caso. As reações que nós temos, pelo menos, dentro da química que nós estudamos aqui na universidade, são todas reações eletrônicas, ou seja, reação de troca de elétrons. Então, a camada mais externa do elétron aqui vai ser tocada durante a reação. E a ligação química vai surgir justamente de onde? Dessas reações, desses elementos da natureza. Então, nós temos ligações covalentes do tipo polar e apolar e ligações iônicas. Quando nós temos ligações covalentes, quando nós temos ligações entre não-metais e não-metais. Enquanto que ligações iônicas surgem quando nós temos metais combinados com não-metais. E dentro das ligações covalentes, nós temos ligações polares e apolares. De onde surge essa polaridade ou apolaridade? Justamente pela diferença de eletronegatividade. Lembrando, eletronegatividade significa aquela propriedade periódica na qual o composto pode atrair elétrons para si. Então, nós temos aquela frase que a gente sempre utiliza Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda. Significa dizer que da esquerda para a direita, do flúor para o hidrogênio, nós temos uma ordem decrescente de energia. o cloro não está trocado com o nitrogênio não? Não, porque o cloro em termos de valor absoluto ele é maior que o nitrogênio. Certo? Isso é uma dúvida da época do meu colégio, a gente sempre discutia isso, mas hoje em dia com os dados já tabelados a gente já sabe que o cloro ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. é por pouco, mas é. Viu? Inclusive você pode conferir lá no site da Wikipédia quando você tem lá um verbete de eletronegatividade de Pauling, porque existem várias eletronegatividades, mas quando você pega a escala de Pauling que a gente acaba adotando os cursos de graduação, é essa ordem aí mesmo, certo? Então em termos quantitativos o cloro é maior do que o nitrogênio. Certo? Muito bem, então o oxigênio vamos pensar na água, então o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e isso causa a formação de dipolos. Então o que é um dipolo? É justamente quando há uma separação de cargas, no nosso caso em ligações covalentes cargas parciais. Nós temos cargas positivas e negativas, oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio, então o oxigênio fica com carga parcial negativa, portanto o hidrogênio fica com carga parcial positiva e a presença de duas, de dois pares de ligações covalentes polares na molécula de água permite que essa água seja uma molécula polar. Coisa que não acontece com o metano, o metano ele é um hidrocarboneto, então a eletronegatividade do carbono é muito próxima do hidrogênio e nós temos exatamente o que? Nós temos uma molécula apolar, porque são moléculas semelhantes, são elementos semelhantes entre si, então não há diferença de eletronegatividade, portanto não há formação de dipolos, então esses dipolos pelo menos de forma permanente eles não existem. E também nós temos forças de atração de repulsão que estão associadas também com a aproximação ou não dessas moléculas. então vocês estão vendo aí uma representação vetorial de como nós temos moléculas polares ou apolares, então a presença de um vetor resultante na molécula polar é que caracteriza como tal. Isso não acontece quando nós temos uma molécula apolar. Como vocês puderem perceber, a molécula de água sendo polar, ela consegue interagir entre si via ligações de hidrogênio, como vocês conseguem perceber aí. Então essas linhas amarelas entre as moléculas de água mostra exatamente como essas ligações seriam se pudéssemos enxergar microscopicamente essa estrutura. Coisa que não acontece com o metano, porque o metano é uma molécula absolutamente simétrica, mas simétrica no sentido de ligações químicas. Então só tem carbono e hidrogênio, ligações CH são todas iguais, portanto não há um vetor resultante, o que caracteriza é isso como sendo uma molécula apolar. Então é importante dizer que essas relações entre polar e apolar, entre atração e redução, levou nos anos 30, um matemático inglês chamado Leonard Jones definiu uma coisa chamada poço de potencial, porque ele postulou que existe um ponto na matéria na qual não há uma interação, não há ausência de interação quando os átomos estão muito distantes, muito menos quando você aproxima demais essas moléculas entre si. Então existe um ponto de menor energia que é a situação que não estão tão distantes entre si que não conseguem interagir, ao mesmo tempo não estão tão próximos assim para que haja repulsão, certo? bom, eu estou, eu espero não estar falando tão rápido, mas até aqui meu povo, tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Tem muita informação para pouco tempo, então espero que vocês não estejam perdidos, tá? Então, é, claro, se vocês tiverem algo para falar durante ou depois da aula relativa a isso, a gente conversa no amor. Então, o que nós temos então, o tal do potencial do Ennard Jones é justamente a posição de energia da molécula em que ela está mais estável. Então, qual a situação, né, vamos olhar para a gente, qual a situação mais de energia, a situação energética mais estável da nossa casa? Quando a gente está dormindo, afinal de contas, então nós estamos deitados simplesmente com o olho fechado na situação de relaxamento absoluto. Então, percebam essa relaxação absoluta da molécula como sendo o potencial de Ennard Jones. Então, aquela época, e nós estamos falando aqui de 1930, 1940, já se sabia quais eram as equações de atração e de ecução porque tinha um bocado de gente na época estudando justamente sobre isso. Nós estamos falando um pouco mais sobre a história da ciência dessa época. Já se havia, o pessoal já entendia como é que a mecânica quântica funcionava, então nós já tínhamos já o experimento de Planck já demonstrado, inclusive já comprovado. Nós tínhamos também outras coisas como a equação de Schroeder mostrando como que uma partícula pode se comportar como uma onda e nós tínhamos também a tese de doutorado de Broglie que conseguiu fazer a inversa. Então, se é possível pegar uma partícula e transformá-la em onda, então a onda também pode ser traduzida em partícula. Então, naquela época já se tinha um grande conhecimento que a matéria podia ter um comportamento microscópico completamente distinto do macroscópico, ou seja, elétrons, prótons, os nêutrons, os pósitrons, quarks e tudo mais. Em nível atômico, eles têm um comportamento diferente, por exemplo, de uma tora de madeira, que é um polímero complexo de lignina e celulose, ou mesmo um bloco, por exemplo, um apagador desse, de plástico. Então, nós temos aqui provavelmente não diz o tipo, mas é um polímero também, que é um polímero que nós chamamos de plástico injetável. Então, propriedades mecânicas que você consegue derreter, empurrar e tudo mais, não são coisas que ocorrem dentro do âmbito atômico na molécula, porque são coisas da energia contínua. Então, contínua, isso quer dizer que a gente consegue pegar qualquer ponto de energia e aplicar no dado sistema, enquanto que os sistemas microscópicos são discretos. Então, é uma quantidade certa de energia que é colocada entre esses sistemas. Então, nós tínhamos um panorama muito amplo dessa época, é justamente esse. Então, nós tínhamos a ideia de uma pretensa separação entre o mundo macro e o mundo micro. Então, Leonard Jones, sabendo disso, ele utilizou as equações das energias de repulsão e de atração, ele pensou, se eu tenho energias de atração, como, por exemplo, as interações intermoleculares, e se eu tenho energias de repulsão, porque eu estou aproximando demais elétrons ou os prótons e eles tendem por conta do seu sinal a se repelire, o que acontece se eu somar todo mundo dentro da equação? Então, foi o que ele fez. Ele pegou as energias de repulsão e atração, somou e deu esse gráfico verdinho que vocês estão vendo aqui. Então, esse gráfico aqui corresponde à energia potencial total. E aí, ele observou que existe uma potência de 12 de 6, inclusive, até hoje, essa equação é utilizada dentro da mecânica, melhor dizendo, da dinâmica molecular, porque você consegue com a certa precisão determinar o diâmetro, não adianta, mas o comprimento de onda, ou o comprimento de ligação das moléculas, por exemplo. Imagine que eu esteja simulando uma proteína como a acetilcolonesterase. É possível você ter uma minimização de energia utilizando o método de Monte Carlo, utilizando o potencial de Lennard Jones como um algoritmo para esse tipo de minimização de energia. E aí, utilizando o cálculo diferencial, ele percebeu que o posto de energia, que é justamente região de mínimo, é justamente esse pontinho bem aqui, esse aqui é o mínimo de energia, corresponde a esse valor. Então, ele já possuía o valor do mínimo de energia, então, ele determinou que nesse ponto onde nós temos o mínimo, nós temos também um comprimento de ligação específica, ou seja, nem tão longe ao ponto de não haver qualquer tipo de interação, mas também nem tão próximo em que possa haver repulsão. Então, nós temos exatamente o ponto certo daquela molécula como sendo o poço de energia. Certo? Até aqui. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Como vocês gostariam de falar ou de perguntar? bem. Vocês têm a mãe ainda hoje ou não? Sim, fisiologia. É a S7? Uhum. pena. Bom, é porque nossa fisicoquímica é um tanto corrida e, bom, espero que nessa nossa maratona piada foi terrível, né? Nessa maratona da fisicoquímica que nós estamos tendo, espero que vocês não se percam ao longo do semestre. Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar depois da aula, vocês podem procurar a qualquer momento, certo? Vocês não se preocupem com o dia, horário, se é final de semana ou não, se é de noite ou não. Eu vou estar respondendo assim que possível, tá? Então, por favor, não se acanhe, nem faça moitinho e não se burra, tá? Podem falar comigo aí por e-mail que vai ser um prazer atendê-los, sabe? Então, vamos falar agora sobre a classificação dos sólidos. Então, nós temos o seguinte, os sólidos são substâncias que apresentam resistência à pressão, eles são chamados de incompressíveis e possuem certa rigidez estrutural. Então, todos os sólidos que estão ao nosso redor podem apresentar essa situação. E a partir dos sólidos, nós temos duas subclassificações. Temos os sólidos amorfos e os sólidos cristalinos. Então, o que é um sólido amorfo? Morfos vem do grego forma. então, a significa dizer um prefixo que remete à ausência ou negação. Então, amorfos significa dizer sem forma. E sem forma porque não possui uma característica dos sólidos cristalinos que é chamado de retículo. Então, o que é retículo cristalino? É justamente quando eu consigo reproduzir um sólido utilizando somente um pedacinho desse sólido nas três dimensões. Então, quando isso acontece, significa que as suas propriedades não se repetem ao longo do espaço. Por exemplo, a rigidez da garrafa PET. PET, ele é um polímero chamado polietileno tereftalato e é um plástico chamado de termo... termo... acho que é termoplástico, se eu não me engano. Então, o que significa dizer? Significa dizer que eu posso moldar o PET desde que eu tenha a temperatura certa de molde. Então, tem uma temperatura de transição, quer dizer, uma temperatura que ele está no estado sólido e depois eu posso derretê-lo. Essa diferença de temperatura nós chamamos de temperatura de transição. Tanto que as garrafas PET são fininhas porque elas são formadas dentro de um molde e existe um vapor superaquecido que expande uma... expande um copinho, digamos assim, né? Expande-se esse... esse... digamos assim, essa forma inicial do PET e ele fica com a forma que está na forma metálica. É um tubo de ensaio de plástico? É, exatamente, perfeito, maravilha. É um tubinho de... muito bem. É um tubinho de plástico que você joga um vapor ali dentro e o vapor que está superaquecido expande e fica no formato da forma, né? Então, o que acontece aí dentro? Nós temos tensões internas, né? Então, essas tensões internas, ou seja, muitas... muitas quinas, muitas dobras e tudo mais, acaba dando uma certa tensão interna, no sentido que você consegue deixar ela um pouco flexível, mas por conta da sua natureza química. Já os sólidos cristalinos, como o nome já sugere que possui esse retículo e não é tão flexível quanto os sólidos amorfos, né? É o caso de um paralepípedo de calçada, que é uma coisa sólida, né? Que tem uma estrutura cristalina bem definida, inclusive, sua composição química é definida. Então, a diferença entre os sólidos cristalinos amorfos, célula, unitária ou retículo estalino, é justamente, digamos assim, a unidade que consegue repetir um sólido nas três dimensões, cujas propriedades são iguais. Então, de forma geral, os sólidos têm uma temperatura de fusão e de ebulição mais alta do que a dos líquidos e também apresentam, geralmente, alta densidade. Também nós temos as diferenças na natureza química dos sólidos, como é o caso dos sólidos iônicos. Então, nós temos aqui o cloreto de sódio que é o nosso sal de cozinha. Então, o cloreto de sódio é formado por um cátion e por um ânion, portanto, ele tem uma propriedade iônica. Então, o cloreto de sódio é formado por um cátion sódio pelo ânion cloreto. E, por isso, nós temos uma força que atua sobre esse sistema que nós chamamos de força eletrostática, que ela depende do produto das cargas dos íons e da distância inversa ao quadrado, é proporcional à inversa ao quadrado da distância dos íons. Então, isso caracteriza que os sólidos iônicos têm altos pontos de fusão e de ebulição. A água, ele é também possível congelar, mas nós temos também um exemplo de um sólido que não necessariamente possui uma ligação iônica como é o caso da água. Nós temos um sólido molecular. Então, lembrem que a água forma ligações de hidrogênio e, por isso mesmo, tem uma certa ordem interna que permite que o gelo, ou melhor dizendo, a molécula de água se estruture de forma que tenhamos estruturas hexagonais. O gelo só ocorre justamente por conta das posições das moléculas de água no espaço e quando nós temos, por exemplo, um cristalzinho de neve, se a gente conseguir se enxergar e a gente consegue observar isso, a estrutura de um floco de neve também é regular porque reflete justamente a ordem interna da estrutura do gelo. Então, a água se rearranja de forma hexagonal no gelo e o floquinho de neve também é hexagonal porque ele gera estruturas hexagonais na sua estrutura molecular. Então, esse é o comentário que nós temos para os sólidos. Agora, olhando para os líquidos. Então, os líquidos, diferentemente dos sólidos, eles apresentam pouca resistência à pressão, mas eles não têm rigidez estrutural, como nós já vimos no começo da nossa água. E essas forças intermoleculares existentes nas moléculas, elas atuam, mas não são tão intensas como os sólidos. E também, em geral, em geral, não são iônicas, exceto por um conjunto de líquidos que nós chamamos de líquidos iônicos, que são sais que são líquidos à temperatura ambiente. Então, nós temos sais, nós temos líquidos de compostos iônicos com propriedades de substâncias iônicas, mas são líquidas. Por isso que eu falei em geral, a exceção é justamente os líquidos iônicos. Então, dentro dos líquidos, nós temos que nós temos um afastamento molecular muito maior e, por isso, a energia potencial não atua de forma tão intensa como no sólido, porque, ao invés de termos uma carga total, como é o caso de compostos iônicos, nós temos uma carga parcial. Então, essa carga parcial tem uma queda muito forte na sua força de intensidade. E o que, de fato, influencia sobre os líquidos? Primeiro, a temperatura. a primeira coisa que influencia dentro de um líquido a sua temperatura, pois as suas temperaturas de fusão e ebulição são menores do que aerossólidos, possuem, geralmente, geralmente, baixa densidade, a exceção é o mercúrio. Mercúrio é o metal líquido que tem a maior densidade entre os líquidos puros. E, como possui pontos de ebulição baixos, os líquidos vaporizam muito mais facilmente do que os sólidos. Consequentemente, os líquidos tendem a escoar e o modo que eles se movimentam gera essa força de movimento contrário, que nós chamamos de viscosidade. Então, nós já discutimos isso no começo da aula. Viscosidade é a força contrária ao escoamento do líquido. Isso está relacionado com as interações intermoleculares do líquido. Também nós temos uma outra força que é chamada de tensão superficial, que é uma força semelhante à viscosidade, mas agora é a capacidade do líquido em formar filmes. Nós vamos ver isso ao longo também do semestre, porque são propriedades que são importantes quando a gente estiver estudando na parte de formulação de medicamentos. Então, tudo isso vai ser levado em consideração e vocês vão ter disciplinas sobre isso. então é importante que vocês conheçam. Então, mais uma vez, nós temos aí a viscosidade atuando. Então, percebam que a água está caindo de cima, na verdade, os líquidos, estão caindo de cima para baixo. Então, a gente percebe que nós temos aqui à esquerda a água e à direita uma quantidade de mel. A gente percebe que a fluidez da água é muito maior do que a do mel. Por quê? Porque nós temos ali uma mistura de compostos que tem altas interações intermoleculares de grande intensidade e também de grande quantidade, porque sacarose e a glicose e a frutose, melhor dizendo, são carboidratos que têm uma quantidade imensa de grupos polares, como grupos OH e grupos aldeído, que permite essas ligações de hidrogênio muito mais do que na água. Por isso que nós temos essa diferença de viscosidade, que é justamente a movimentação do líquido de um ponto a outro. Certo? Até aqui. Dúvidas, perguntas, se vocês gostariam de falar, por favor, alavantei. Muito bem. Então, eu não quero atrapalhar vocês aí na próxima aula, tá? Então, o que é que nós vamos ver para a próxima aula? Nossa próxima aula de Físico-Química. Nós vamos ver as leis empíricas dos gases, a equação de Quaperon e os desvios da idealidade. Então, isso, o ponto faz o nosso caminho para... Nós discutimos hoje o estado sólido, falamos sobre o estado líquido e na aula que vem nós vamos tratar sobre o estado gasoso. Nós falamos bastante aí sobre os gases, certo? Então, jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço no meu coração a atenção de vocês.